Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira Eu já peço aqui nesses segundos de vídeo Pra você deixar o like aqui nesse vlog Comenta aqui embaixo E se você não é inscrito aqui no canal Se inscreve, gente É de graça, não pagamos nada É nesse botão vermelho que você desce Tá escrito inscrever-se Pronto, aí mesmo, amiga E o joinha é aquele... Aquela mãozinha que fica assim, tá bom? Gente, então Hoje a gente tá indo pra Londrina Primeiro a gente vai levar o meu sogro Depois eu vou lá para a Pongas, tá? Onde a Simone leva os... Como que é? Os gêmeos dela Ela que me indicou Essa clínica, né? Pra fazer exame Pra ver do que a Maria tem alergia Então vamos lá Eu acho, gente, que é mais coisa de pelo, sabe? Tipo, ácaros, essas coisas Pelo do ar, eu acho Porque lá em casa não tem... O que tem é o pingo, né? Então... E o pingo nem fica lá em casa Ele dá aquela voltinha e já vai embora, entendeu? É esse jeito Mas enfim, gente Tô indo lá Daí eu vou ir a Pongas Aí, bom O que eu planejo hoje nesse vídeo É... E fazer esse vídeo Também é do desafio Melions, né? A gente no lugar típico É... Lugar típico É... E no lugar, né? Onde a gente gosta de estar Mas, gente Eu vou fazer isso em Londrina Porque Londrina é o lugar que eu gosto de ir E lá é o lugar que eu gosto de ir Mas é no calçadão Onde eu vejo pessoas Onde tem... É... Coisa de ter artesanato Pra vender Que eu acho a coisa mais rica da vida É artesanato, gente É um negócio, um dom lindo Que Deus deu Né? E vou filmar lá E comida típica Que a gente come aqui, gente Na minha região É macarronado, arroz, feijão, essas coisas Então eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então vem comigo E a gasolina acaba bem na hora que a gente sai, gente Pra vocês verem Tô aqui parada Entendeu? Ó Tô aqui parada Minha esposa foi buscar gasolina, ó Estamos parados Entendeu, ó Não é Maria? Maria tá aqui, ó Ela coloca o sapato ao contrário Ela sabe por certo Mas criança é assim, né? Tá assim, gente Toda de brusinha Porque Tá friozinho Tá bem fresquinho E quando amanheceu, gente Amanheceu aquele trovão Eu falei Ai, meu Deus, vai chover Eu não gosto de sair com chuva Vem a mais estrada Pegar, fazer viagem Vem dizer Vamos fazer uma viajona hoje Porque eu nunca fui para a Ponga Essa primeira vez na minha vida Nunca fui mesmo Já minha esposa, gente Ele já rodou Em muitos lugares Porque ele já viajou Sei lá pra quantas cidades Sei lá Um monte de cidades mesmo Minha esposa já viajou Então Eu sou a primeira vez Ele já Perdeu as contas De quantas vezes Ele já Passou por a Ponga Mas é isso, gente Lembrando que Temos várias parcerias Aqui no canal Gente Muitas mesmo Então Depois do vlog Convido todos vocês A conhecer os canais As minhas amiguinhas Tá bom Mas é isso, gente Isso que eu vou falar pra vocês Vão lá Um canalzinho dela Passa Hashtag Vim pela Rafa Que A gente fica feliz Tô levando Uma mala de coisa Tô levando muitas roupas Aqui pra Maria Porque Gente Você que sai com o filho A gente Quando a gente sai Pra mim Daí o que acontece Derrubar coisa na roupa Sei lá Acontece um milhão de coisas Eu tô levando já Pra não acontecer Se acontecer A gente troca, né Então eu tô levando roupa Tô levando maçã Banana Mamá Tô levando tudo Que vocês imaginarem Gente Tô levando tudo Tudo mesmo Eu falei pro meu esposo Que eu tava faltando Trazer a casa Dentro do carro Porque eu levo tudo Eu vou no armário Pega as coisas pra comer Eu vou na geladeira Tô trazendo até um argotinho Pra ela, né E tô levando até guardar chuva Vai que chove, né A gente não sabe Tô levando uma sandália Pra mim Porque faz calor, né Tira a bosta Tira a meia, né E coloca a sandália Mas é isso, gente Até daqui a pouco Na viagem Não sei se eu vou filmar A hora que chegar em Londrina Porque, gente Só vou falar Eu falo dentro do carro E a memória vai embora E eu não cheguei em Londrina Mas é isso A hora que o meu esposo Chegar com a gasolina Ele falou pra vocês Eu sei que você Queria ver que roupa Que eu tava vindo, né Se é curioso Mas eu vou mostrar Tô indo com essa blusinha Da Minnie Que a Lime mandou, gente Ó Com essa saia Que eu comprei Faz muito tempo Mas ela é muito boa E eu lembro, gente Quando, antes de casar Eu comprava roupa caríssima Pra mim, caríssima E até hoje eu tenho Então, né Difícil Eu comprar Minha esposa chegou Tô indo com essa blusa aqui, ó Tá vendo Minha irmã me deu É isso, gente É verdade Onde eu casei Eu comprava roupa cara Eu comprava Vixe, nossa Tem uma não Um casaco Que meus braços Engordam um pouquinho É... Não serve mais nem mil Que dá pra minha irmã Tipo um paletózinho, gente Paguei 200 reais Naquilo Olha, eu tava com a cabeça Pagar 200 reais Numa peça de roupa, gente Mas, ó Hoje em dia Eu penso muito pra comprar Vocês verem, né Ó, mas ele chegou Olha aqui, ó 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 Gente, vim aqui falar um negócio pra vocês Ó, aquela menina lá na frente, ó Bem lá na frente, tá vendo? Ela tá indo pra escola E eu vi que ela tá indo de chinelo e meio Pra vocês verem que Ó, tá na moda Pra sair pra escola Tá na moda de chinelo e meio Ai, gente Não, eu achei muito legal Não, não Achei estranho, não Achei legal É... Uma boa ideia, né Inventar a nossa própria moda Agora, né Vai Olha o dia, gente Também no prato Chegamos em Londrina Uuuu Ó, gente É um juro esquilinho, ó Dá pra ver, né Nós chegamos e tem que ficar assim, ó Tá vendo? Mas é isso, povo Já que eu gravo mais Gente, olha que bonitos prédios Ó Ó Que chique Ó os prédios Que fãs dos prédios Que bonito E já acabou Pra frente É só ficar Coisa de faculdade E lá praia Fãs dos prédios Uuuu Gente, já cheguei em Londrina A gente foi levar o meu sogro ali Pra fazer exame Tá ligando com minha sogra Ó Ó, gente Ó Aqui é um HC de Londrina Alguém conhece? Aqui Agora nós vamos via O negócio de arpa Vem e vamos parar Pouco ali Ó Tá vendo? Aqui é o HC de Londrina Ó Ih, o povo tá indo Subindo E a Maria já tá na cadeirinha ali, ó Nós já tá indo Gente, olha A gente vai comer o coxinho Nesse lugar aqui, ó Vocês vão afirmar Vai tá afirmando Gente, vem o trepado ali por 15 reais Oi Tá com fome Aí ele por 15 reais Porque eu vou ver ele aqui do nada Não é Maria Não é Maria Gente, eu pedi coxinha Suco natural de laranja Muscutinho Gente, meu suco, ó De laranja Natural Pedi Chegou agora Achei que não ia chegar Gente, aqui é o Colçadão Aqui é o lugar que eu amo vinho, ó Pessoas Lugar movimentado, ó Tá vendo? Minha esposa ali A gente vai na farmácia Nossa farmácia Aqui, ó E é muito movimentado aqui, gente Que é os lugares Mais que eu frequento Quando eu venho Eu amo vinho aqui Ó, o homem tocando violão Eu gosto de povão assim, gente, ó Pernambucana Saiu na frente Ó Vamos entrar dentro da farmácia Agora Uh, tem aquele homem gritando, gente Gente, tô aqui no Colçadão Que é bem movimentado Tem músico Vou ter que ficar parando o vídeo Gente, é bem movimentado, ó Aqui, ó Eu vi uma menina gravando o vídeo Não sei se ela faz vídeo Dá vontade de perguntar Mas ela tá muito longe de mim Ó Gente, agora nós saímos para apongar Quem que é apongas? Comenta aqui, gente Nunca fui na vida Então tá indo pra lá Acho que ainda vai almoçar lá Tem que almoçar Porque aqui, ó Um pouquinho já Então ainda vai chegar Umas meio de pouco Uns 20 quilômetros De Londrina pra frente, eu acho Mas é isso Até lá, gente Lá mais cê Na conversa Bate papo Aí eu mostro Comida típica Que a gente come, né Do desafio médio, gente Tá bom? Do desafio médio Pra quem não sabe E é isso Lá eu almoço mais Gente Vamos pagar pedágio Olha gente Pagar pedágio, né Ah, não Não acredito nisso Não acredito nisso Agora não vai sair Acho que daqui pra frente Vai levar para pão Vocês estão sendo filmadas Aqui eu também Vocês estão sendo filmadas Oi Gente, vamos almoçar aqui Não, parante Baixar aqui Vamos almoçar Ó, gente Gente, nossa comida típica É sempre arroz Queijão E macarronada Ó Beterraba Cenoura Carna Vamos pro lugar Aqui, ó Hum Olha Aí, ó Supo natural De laranja Essa é a comida típica, gente Que eu mais amo na vida É isso aqui E lugar que eu gosto de ir E sempre não tem, né Não calçadão De mostrar pra vocês Vão Ó Vamos comer Que eu tô comendo Aí a Maria pegou Essa bolinha ali, ó Gente, eu já almocei Que restaurante Como eu disse pra vocês Gente, aquele prato É típico da minha cidade E daqui também Da região, né Arroz, feijão Muito gostoso Gente Peraí Olha o banheiro Muito agradável Ai, gente O banheiro, ó Ele é bem grandão É uma churrascaria aqui Mas não é não que o meu churrasco Não, porque é caro Mas olha Assim, ó Bem grandão Aí tem um monte de banheiro, ó Já vai aí Vão, Maria Vamos, vamos Gente, ó Gente, essa maquininha aqui, ó Ela come dinheiro, ó E a gente não pega nada A Maria quer jogar aqui Mas já vai embora também, ó Uh, oi Vamos embora Gente, aqui já era pongas Não sabia Gente, né Tá aqui na pracinha Esperando o horário É três e meia, gente Demorou um pouco Mara que der duas e pouco Eu vou lá Estamos aqui na pracinha Olha já, Marinha Ó, gente Estamos na pracinha Ó A Marinha quer brincar Mas brincar onde, fofa? Ali na pracinha Mas aqui é pracinha, moço Bonita Aqui é o Marinha Gente, chega em casa Pensa numa viagem Eu passei por umas 5, 6 cidades Deixa eu ver Passei lá por Londrina Depois fui para a Pongas Depois Mauá É, Apocorana Marilândia Depois pra... Ih, gente Vou sair por várias cidades Tá chegando a mim Vocês vêem que hoje Viajei em monte Mas como vocês viram? Gente, o Melius Pra quem não sabe É um site Se você comprar lá Você tem parte do seu dinheiro de volta E a maior empresa Chashback Coisa assim A gente não tem o que falar Né? Que... Que tá aí, né? Se você comprar lá Você tem o retorno do dinheiro E... Se você votar em mim, gente Você tá concorrendo A iPhone A iPhone Não sei como que fala X A iPhone X Aquele que tem uma maçãzinha, sabe? Então, deixar o link aqui embaixo Pra vocês E lá votar em mim, tá? Na minha amiga Marinhão Estamos concorrendo Vão lá, gente, tá? E falando sobre o alergista Fui lá Gente, a Simone Guedes Ela que me recomendou esse alergista Gente, ele sim é médico Meu Deus, eu amei Ele fala calmo Que médico vai falando Atropelando as coisas Tipo assim Eu sou uma pessoa que não servia pra ser Por quê, gente? Eu falo muito correndo Já é minha genética Falar assim, sabe? Então Ele me explicou Pediu vários exames Pra ver do que é alergia, né? Então Que eu tenho alergia a pó Eu sou a renite Segundo o alergia Então Eu amei O alergia Um beijo E o queijo Obrigada por ter recomendado Eu gostei muito Tá? É meio assim, sabe? Pensar mais rápido Nesse bom Sá que se vai Porque, gente Gente, hoje em dia Até pagado, né? Tem médico Não atende bom, né? Mas Fui Araponda Gente Sei lá Quanto o nome Da minha cidade Atrás disso, né? Mas é isso, gente Eu vou mostrar As compras que eu fiz Vote lá em mim Desafio Melio Pra quem não sabe É só de entrar lá Se você comprar lá no site Você tem parte de dinheiro de volta E outra, gente Se você Rafa, eu vou votar em você Mas eu não sei como que votar Como votar Só você entrar Pelo Facebook Entrar lá Logar pelo Facebook Ai, mas eu não tenho Facebook, Rafa Gente, entra o Melios Ele disponibiliza Pra você criar a conta lá E votar Na gente que tá Correndo frente Mas eu vou guardar As compras aqui Aqui no mercado Vou fazer panqueque Vou chamar a minha irmã Pra comer comigo Ó, fazer panqueque Eu vou mostrar Quem que eu comprei, gente Vem ferrar o vlog Que é muito grande E como vocês viram, gente A comida típica Da região É sempre arroz Feijão Ficuronada E... E... Sempre tomam Sete de laranja Como é gosto E Nozila, gente O lugar que gosta Mais de Que vocês viram É um passadão Onde tem muitos lucas Eu gosto de covó Por causa E, gente Eu não como coisa chique, não Sabe? É... Minhas coisas Eu como tudo assim Que eu gosto Que eu sempre comecei Ó, queijo Eu comecei, ó Iogurte Morango Queijo Mussarela Sei lá o que que é isso Pra mim, queijo Mussarela é a mesma coisa Carne fluida Com leite Aqui Nescau Comprei Deterrada, gente Quero fazer Ou salada Ou suco Vamos ver E... Laranjinha Ó, que delícia Mamãe Fazer por na beterraba Juno com a beterraba No suco Se for fazer Oi Ai, minha filha Mamãe tá mexendo Só o papaizinho Ai, papai Chegar, ele enche Porque a mamãe tá mexendo Esse negócio A Maria Que encheu a bexiga, gente Que aquilo ali Ih, compramos isso aqui, ó Essa bexiguinha Que ela quis, ó Ela colocou tudo no meu potinho Gente, é isso Fiquem com Deus Até o próximo vlog E tchau Bota em mim lá, gente Ó, se a gente ganhasse prêmio Gente, imagina eu ganhar Equipamento de gravação Ganhar mais de 30 mil reais Ganhar Não ganhei ainda, tá, gente Ganhar 30 mil reais Pra investir no canal E conhecer os padrinhos, né Que estão apadrinhando Esse... Esse... Tipo sorteio, né É um sorteio, né Tipo isso Mas imagina só, né, gente Imagina vocês ajudando eu Ai, gente Deus abençoe você, tá bom Beijo Eu vou fazer minha panqueca Aí no canal Eu já tenho receita Da panqueca Se você quiser Vamos lá Tchau 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 Tchau